Em Um Refúgio para o Amor, na fazenda, Aquiles que esperava se divertir naquela noite com belas mulheres, recebe sua amiga gordinha que bebe mais do que esponja. E a gordinha que não parava de falar, acaba apagando no sofá, do nada, de tão bêbada. Nesse meio tempo depois do jantar, Paz diz a Magda que está estranhando que Roselena esteja tão quieta em relação ao casamento de seu filho. Magda diz que cedo ou tarde a comadre vai topar com Roselena e que terá que enfrentar isso. Alguns minutos depois, Luciana chega em casa acompanhada do namorado. A moça ainda está chateada com tudo o que aconteceu, mas tenta mostrar empatia por Clara. O rapaz diz que o namoro dos dois era cômodo e foi com ela que conheceu o verdadeiro amor. Mas Luciana diz que está preocupada com o que vai acontecer depois que ela encontrar seus futuros sogros. Rodrigo garante que ele vai estar ao lado dela, custe o que custar. E Maximino, mais uma vez, não consegue dormir. Pensando na história de Luciana, Aurora e Cláudio. No dia seguinte, Luciana comenta com Estela que não se sente à vontade na casa do noivo e que acha que não vai conseguir se adaptar àquele lugar. Neste instante, alguém bate na porta. É Cláudio, que foi contar que as escrituras das propriedades já foram devolvidas e que ela já pode tomar posse do que é seu. Ele também agradece pelo convívio com ela e sua família, coisa que há 20 anos não tinha. O homem diz que soube que ela se casou. Luciana explica que sim e pede desculpas por não ter ido vê-lo quando foi no povoado. Mas o advogado diz que não tem problema e avisa que está ali para se despedir, pois vai sair em uma viagem de trabalho. Amanhece e chega a hora de Luciana e R encontrar a família Torreslanda. Ela se arruma com as roupas que comprou no dia anterior. Rodrigo chega e fica pasmo com a beleza da moça. Alguns instantes mais tarde, o casal chega na mansão. Constanza vai buscar Roselena em seu quarto. A mulher está disposta a falar com a moça e pedir que ela não se case com Rodrigo. Constanza tenta convencer a irmã do contrário, mas Roselena conta que revelou tudo ao marido e que ele alega que Luciana é filha de Aurora e Cláudio, mas ela não acredita no marido. A família se junta para receber Rodrigo e Luciana. Roselena está inconsolável e não consegue enfrentar a situação. Rodrigo se dá conta e leva a noiva ao encontro da mãe, que se vira lentamente e quando vê a garota começa a alucinar e chamar a moça de Aurora. De repente, ela desmaia. Todos correm para ajudar a mulher que não recobra a consciência, apesar dos esforços de todos. Mas de repente, ao cheirar um algodão com álcool, ela começa a acordar. Nesse meio tempo, na casa de Julieta, Clara conta que Rodrigo a expulsou do apartamento na frente da doméstica e jura que vai recuperar o namorado porque ele pertence a ela e não a tal empregadinha. Já em seu quarto, Rosa Helena não diz nada com coisa nenhuma, afirmando que Rodrigo e Luciana são meio irmãos e que por isso não podem se casar. Do outro lado da cidade, Julieta chega ao escritório de Clara que, para variar, está falando mal de Luciana que roubou tudo dela e blá blá blá. A moça convida as amigas para almoçar e diz que é por sua conta. Ela tenta animar a estraga prazeres que não quer sair para comer fora. Nesse meio tempo, a secretária chega com todo o planejamento da chegada de Aquiles à capital. Clara resmunga e diz. Seus dias estão contados, Luciana. E quando Aquiles e Procópio comentam o que aconteceu na noite anterior, achando que se livraram da gordinha, ela chega, chegando e diz que está ali para cumprir o que prometeu e não pôde, na noite anterior, porque acabou dormindo. Na mansão, Maximino pega o sobrinho filando comida na cozinha e ligando para Lorenzo. Ele pede desculpas ao tio pela atitude e o homem diz que sabe, com cara de sarcasmo, que Aldo é trabalhador. Maximino dá início ao almoço em família e convida Luciana para se sentar no lugar de Rosa Helena. Brígida contesta e leva uma bronca do patrão. Ele diz que a esposa vai comer no quarto como acontece seguidamente naquela casa. E parece que tudo está correndo às mil maravilhas no almoço. Maximino quer saber como é o nome dos pais da moça. Luciana diz que sua mãe se chama Paz e seu pai se chamava Galdino. O homem agradece a futura Nora por ter proporcionado a ele uma tarde em família, como há muito tempo não acontecia. Do outro lado da cidade, Violeta recebe a visita de seu namorado. Ela convida o homem para comer com ela, mas ele quer comer outra coisa. E a poucos metros dali, Lorenzo e seu amigo comem uns salgados como almoço. O rapaz recebe uma ligação de Aldo, que diz que foi convidado para uma festa e pode levar quem ele quiser, esperando que o comparsa o acompanhe. Aldo aproveita para contar que está a ponto de conseguir desbloquear o notebook. Luciana leva Patrício para o quarto e diz que gostou muito do dia que passou ali com sua família. Ela está animada com a viagem do rapaz para se consultar com um especialista. E o cunhado responde dizendo que tem uma surpresa para a moça e entrega a ela os documentos que a Luciana estava esperando para poder voltar a estudar. Nesse meio tempo, Rodrigo se junta à OS2 e ela, feliz da vida, conta a novidade. E o dia termina numa boa. Luciana e Rodrigo estão indo embora e se despendem da família. Maximino diz à filha para a Ier ver sua mãe e avisar Constanza e a Matilde, que ele as espera na biblioteca. No interior, Paz e Magda se dão mal em seus planos de fazer vestidos novos com a costureira da cidade, que disse que não tinha tempo para atender as duas. Paz se oferece para cortar os vestidos e diz que fazia isso antigamente para ela e para a filha. No escritório, Aldo continua tentando desbloquear o computador. Ele está na sala da secretária, que acaba se ausentando por alguns minutos. Finalmente, ele consegue entrar e acessar todos os arquivos. O rapaz encontra uma informação que o assusta. Durante o almoço, Valentina continua dando seus palpites furados na conversa que rola entre Julieta, Clara e outra amiga. Elas estão falando mal da situação de Rodrigo e Luciana, só para variar. Na mansão, Maximino aperta a Matilde e diz que sabe que ela conhecia muito bem o segredo de Roselena sobre a filha de Aurora, que afinal não tinha morrido, mas sim, tinha sido entregue para outro casal cuidar. Chorando, Matilde diz que era um segredo delicado e que não lhe pertencia. Mas ele não quer saber e diz que a atitude da empregada para ele é um delito, já que ela trabalha ali há 20 anos e não foi capaz de dizer uma só palavra sobre o assunto. Constanza se mete na conversa e diz que se ele tem que culpar alguém que culpe a ela, que também sabia da história. Horas depois, Rodrigo deixa a noiva em casa e diz para ela comprar o vestido que quiser sem se importar com o dinheiro. A moça diz que acha um absurdo gastar muita grana em um vestido de noiva, mas ele insiste e faz a namorada prometer que vai comprar o que mais gostar sem se importar com o valor. Segundos depois que Rodrigo vai embora, batem na porta da casa de Luciana. Luciana é um rapaz procurando por ela. Ele traz um presente e pede a assinatura da moça. Curiosa, Luciana corre para abrir o presente. Dentro tem um cartão, com os dizeres, para a senhora de meu coração. Ela jura que o presente foi enviado por Rodrigo, mas quando desembrulha o conteúdo da caixa, a moça dá de cara com algo que a deixa muito assustada. Depois de passar o dia na mansão da família do noivo, Luciana chega em casa. E segundos depois que Rodrigo vai embora, ela recebe uma linda caixa de presentes e uma rosa. A caixa também vem acompanhada de um cartão que diz Para a senhora de meu coração. Convencida que o presente é de Rodrigo, ela abre a caixa e desembrulha seu conteúdo toda sorridente. Mas a moça acaba tendo uma surpresinha. Na caixa está outro cartão, que ela também jura ser de Rodrigo. Finalmente, Luciana encontra uma pequena caixa, com um celular que traz a foto dos dois na tela. Na caixa também está uma carteira com a foto de Rodrigo. Um cartão de crédito nível ouro e muito dinheiro. Além de um talão de cheques especial. Enquanto isso, na mansão, a peleia continua. Maximino está muito bravo por descobrir que a cunhada também o enganou. Ela pede que Matilde se retire. Constanza diz ao cunhado que a culpa é toda dele e de Rosa Helena, porque não tratam de se entender, enquanto todos ficam sendo jogados de um lado para outro, no meio disso tudo. Nesse meio tempo, Patrício vai ver a mãe e quer saber o que é tão grave que ela está escondendo e que está provocando todo esse sofrimento. Ela confessa que não é a boa mulher que todos imaginam. O filho diz que com ele, ela não precisa ter segredos e diz que ama a mãe como ela é e afirma que quando há amor, tudo pode ser consertado. Enquanto isso, antes de partir para sua viagem, Linhares vai até o cemitério levar flores para Aurora e fica sabendo que os papéis para a exumação e translado dos corpos de sua filha e esposa vai atrasar. Na mansão, o médico chega para ver Rosa Helena, que se nega a receber o doutor. Mas Patrício insiste, lembrando que a reação dela ao ver Rodrigo e Luciana não foi normal. Nesse meio tempo, Aldo, que finalmente conseguiu desbloquear o notebook, se assusta com a volta da secretária. Ele dá uma desculpa, beija a moça na boca e sai apressado. Clara vai até a agência de detetives e diz que está ali para conversar sobre o assunto que ela e os detetives têm pendente. Do outro lado da cidade, no escritório, Rodrigo não cabe nas cuecas de felicidade e só sabe falar de seu casamento com Luciana, contando que a moça foi aceita por sua família. Os amigos querem comemorar e têm a ideia de irem em um clube, o mesmo da reportagem na revista. Os amigos comentam sobre a reportagem e insistem que Rodrigo os acompanhe, mas ele diz que já é um homem casado. Na agência, Clara diz ao detetive que já está tudo preparado para desmascarar Luciana e conta que estão esperando a chegada de um tal Aquiles, que vem do interior. O detetive se assusta ao ouvir o nome do rancheiro. Depois que Clara sai, ele se lembra de um encontro que teve com o velho e de quem ele é. No interior, Aquiles já está pronto para sua aventura na cidade grande. E enquanto ele justifica a viagem dizendo que vai defender sua honra, cobrando a dívida do pai de Luciana, a gordinha, que está escutando tudo atrás da porta, se convence que tem que estar impecável para receber seu príncipe azul. E na cozinha da casa dos Torreslanda, a fofoca come solta. Brígida diz que não admite que Luciana tenha sentado à mesa com os patrões, muito menos no lugar da patroa. E Mathilde lembra à empregada que agora a moça faz parte da família e é melhor ela ficar de boca fechada, se não quiser problemas. Enquanto isso, depois de ver Rosa Helena, o médico conversa em particular com Maximino e diz que suspeita que a mulher tem problemas neurológicos e, por isso, vai encaminhá-la a um especialista. Em seu escritório, Clara dá continuidade ao seu plano e manda a secretária despachar um envelope diretamente em mãos de sua rival. A jararaca pensa consigo mesma. Agora sim, Luciana, vamos começar o jogo. E quando Maximino consegue ficar um pouco sozinho em seu escritório, Aldo chega e já leva uma bronca do tio, que diz que o rapaz devia estar trabalhando. O rapaz diz que quer trabalhar no inferno e o homem se faz de desentendido, mas Aldo revela. Eu sei que você é o dono. Nesse meio tempo, Violeta chega em casa feliz da vida e conta para Luciana sobre seu encontro com seu amado. Minutos depois, o entregador bate na porta e dá à moça o envelope enviado por Clara.